O novo salário mínimo para o ano que vem é de R$ 1.389,00. O valor faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, entregue ao Congresso Nacional, prevê o equilíbrio entre arrecadação e despesas a partir do ano que vem. Em 2024, a previsão é de resultado primário neutro, ou seja, despesas iguais à arrecadação. Para 2025, a Receita deve superar os gastos em R$ 61,6 bilhões e, em 2026, R$ 130,8 bilhões. O PIB tem projeção de crescimento de 2,34% em 2024, 2,76% em 2025 e 2,42% em 2026. Para o salário mínimo, a proposta prevê R$ 1.389,00 para o ano que vem, R$ 1.435,00 no ano seguinte e R$ 1.481,00 em 2026. O dólar deve ficar entre R$ 5,25 e R$ 5,33 entre 2024 e 2026. A Selic tem previsão de ficar na média de 11,08%, 9,44% e 8,76% nos próximos três anos. A inflação com previsão de 3,52% para 2024, 3,02% para 2025 e 3% para o ano de 2026. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias apresentado ao Congresso Nacional segue as regras do teto de gasto. Mas o projeto prevê que as despesas do ano que vem possam ser maiores do que as previstas na atual legislação, em caso de aprovação da nova regra fiscal, que deve ser apresentada nesta semana ao Congresso. Segundo a ministra Simeone Tebbit, sem a aprovação da nova regra fiscal, as políticas públicas foram emitidas. O Congresso Nacional terá a sensibilidade de avaliar o novo arcabouço fiscal e ver que o arcabouço fiscal seria a saída para que nós pudéssemos cumprir aquilo a que todos nós nos comprometemos, responsabilidade social sem descuidar do fiscal.